Maraíza começa a chorar no palco e a Mayara acabou tendo uma atitude que emocionou muita gente. Cê tá doido, véi. Roda a vinheta aí. A outra aí, bonito. Bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo. O canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, boa semana pra todo mundo aí, né? Já vai deixando o seu like aí no canal. O seu like é muito importante para o nosso vídeo. Chegaram pessoas que não conhecem o nosso trabalho aqui. Então, boa semana pra todo mundo. Bom trabalho, bom descanso. Se você está assistindo esse vídeo de manhã, de tarde ou de noite. Sejam bem-vindos às pessoas que não conhecem aqui o canal. Se inscreve no canal aí pra você receber vídeos diários sobre a música sertaneja e o forró também. A gente acaba compartilhando tudo aqui com vocês. Então, sejam bem-vindos e segue a gente lá no Instagram, tá? Bom, turma, vocês sabem que estamos passando aí pela temporada de São João, né? Esse mês agora de junho, julho também, né? Tem as festas de São João, os shows de São João. Tem em São João pra tudo quanto é lado, principalmente lá no Nordeste, né? Que Norte, Nordeste, né? São locais que sempre tem, inclusive, o maior São João do mundo que falam, né? Que é o de Caruaru. Se eu estiver falando besteira aqui, corrigem aí nos comentários. E eu vou mostrar duas coisas aqui que acabou chamando muita atenção nas redes sociais nesse final de semana. Antes de eu mostrar a Maraísa chorando, eu vou colocar um momento aqui que é muito legal. Acabou publicando no seu Twitter que ela não ia conseguir atender as pessoas depois do show. Lá no camarim e tudo mais, naquele jeito que eles fazem. E acabou surpreendendo as pessoas que ela colocou no Twitter o seguinte. Estou parado em uma rua pra poder atender vocês. No evento, eu não podia. A central já tem a localização. No caso, a central de fãs, né? É pra todos os fã-clubes que são cadastrados e tudo mais, né? Quem puder, venha o quanto antes. Porque tenho que seguir em deslocamento para o próximo show. Escreveu aí a Maraísa, como eu estou colocando. E acabou viralizando alguns vídeos que ela, sim, estava numa rua. E acabou recebendo alguns fãs, abraçando os fãs, beijando os fãs, tirando foto com os fãs. A Maraísa, como não amar Maraísa? Igual eu acabei publicando lá no nosso Instagram. Você tá doido? Bom demais, né? E o show em questão, turma? É o show de Caruaru, né? Em Pernambuco. Inclusive, falam que é o maior São João do mundo, né? Teve show pra danar. Inclusive, no dia, teve show também lá da Mari Fernandes, do Alok. Enfim, foi muito legal. Acabaram transmitindo. Se você pesquisar aí no YouTube, tem o show completo de todos os artistas que acabaram se apresentando. Gustavo Lima se apresentou lá também. Todos os artistas aí. Henrique Juliano, todo mundo aí acabou se apresentando no São João de Caruaru. E o momento que chamou a atenção aí no show das meninas da Maraísa foi quando a Maraísa iria cantar uma música no piano. E antes de ela iniciar a apresentação ali no piano, acabou mostrando o evento ali. Acabou mostrando algumas imagens da Marília Mendonça. E acabou se emocionando. O que acabou chamando muito a atenção das pessoas é a atitude da Mayara. Que ao ver a Maraísa se emocionando no início do show ali da Maraísa, a Mayara acabou começando a fazer algumas graças ali pra chamar a atenção da Maraísa. pra dar uma força, né, pra dar uma levantada, pra ela não se afundar ainda mais ali no momento que ela tava passando ali na tristeza, possivelmente numa lembrança de saudade aí da Marília Mendonça. Confere aí esse momento que é muito legal. Oi, você tá aí? O que que tá acontecendo? Por que que você não me responde? Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi E o quê? E o quê? E de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você Lembra a gente no começo Da minha língua dando falta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você Lembra a gente no começo Da minha língua dando falta no seu beijo Não falta ser como era antes Não falta ser como era antes E eu queixo E eu queixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Você tá doido, né, véi? É muito legal Mesmo que elas são irmãs São gêmeas, né? A ligação que tem uma com a outra A força que uma dá pra outra, né? É difícil a gente encontrar em duplas de irmãos Por aí A gente vê também o Henrique e o Juliano Que são irmãos Sempre um dando força pro outro Ali no palco Tem uma relação muito legal E não é muito normal isso, né, turma? A gente tem diversas duplas aí Que acabam se separando Duplas de irmãos Que não preciso citar aqui Que brigam judicialmente Que brigam de se agredir Enfim, né? Não preciso citar nomes aqui Então é muito legal Ver a Mayara e Maraís aí Tendo essa relação É lindo ver essa complicidade, né? Entre a Mayara e a Maraís É muito legal A gente Dificilmente a gente vê alguma briga entre as duas Claro que deve rolar nos bastidores ali Mas elas tentam Não Que isso vaze para os fãs e tudo mais E é legal ver A fanbase Que a Mayara e a Maraís Estão carregando aí E a cada dia Está aumentando mais Nas redes sociais, né? É muito legal ver Que elas sempre Tentam Colocar conteúdos Para os fãs Ficarem por dentro ali Pra acompanharem elas No dia a dia Até o palco Sempre elas compartilham Diversas coisas Tanto nas redes sociais Do Insta Do Twitter Então é muito legal ver A evolução E o crescimento Que a Mayara e a Maraís Estão tendo aí Nas redes sociais E aí, turma O que vocês acharam aí Desse momento? Inclusive tenho que mandar um abraço Para o amigo Emerson Weasley Ele acabou enviando para mim Que no sábado Teve um aniversário Do meu pai E eu também acabei comemorando, né? E eu fiquei meio que por fora Ele acabou me mandando Me salvando aí Porque é difícil, né, turma? Você tem que ficar o dia inteiro ali Atrás de informação E tudo mais Então é muito legal Quando um parceiro Um amigo Que sempre quer ver bem Nosso bem Mandar coisas assim Para a gente se atualizar Então Quem quiser acompanhar O canal dele Emerson Weasley Só procurar Emerson Weasley Ele fala muito de Forró Piseiro Brega Então É muito massa Quem gosta dessa vertente Acompanhar ele lá Tá bom? Tamo junto, turma Mas em breve Voltaremos aqui Com um vídeo novo Tá bom? Tchau, obrigado Aperta com o botãozinho vermelho aí Se você não for inscrito Tchau, tchau